O Cordeiro e os que estão junto com ele vencerão a besta. Cristo incorporará em seu servo, em Elia Joanã, para batalhar contra a besta e contra a imagem da besta e revelar ao mundo qual é o sinal da besta. E esta batalha, Cristo incorporado, ele vencerá. Vencerão também os seus servos que estão junto com ele. Eu, como Alpino Israel, creio que Cristo virá incorporar-se no corpo de seu servo Elia Joanã para realizar a última grande obra de Deus aqui na Terra. E que Deus seja louvado eternamente. Amém. Amém. Com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Amém. 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 Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação Trará justiça e a sua glória na incorporação Para salvá-lo, seu povo bramará como um leão O mundo todo vai saber quem é a besta Essa é a espada que o Senhor fez sair da minha boca Uma espada aguda O Senhor falara por lábios gaguejantes e por língua estranha E este é o refrigério Mas não quiseram ouvir Aquele homem que está sentado no Vaticano Aquele homem, a besta que está sentada no Vaticano Ele quer ser Deus A palavra Papa representa Pai E a palavra Pai representa Deus Porém, ele não é Pai Ele não é Deus O líder da igreja católica não é Deus Não é Pai Ele é a besta de Apocalipse capítulo 13 Ele é o representante de Satanás Ele é o homem do pecado O filho da perdição